E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Esse é meu suporte, isso é engraçado, se cê tá achando ruim, troca de óbvio pro jurado Não, eu fiz muito e eu quiser, é você que determina onde eu piso o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada, não tenta me beijar, nem eu tenho namorada Eu também tenho, tá suando na função Eu não quero te beijar, tá suando na função Dordinha sobe a forma, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, polícia se prepara, eu escolhi pisar o pé Só que em cima da sua cara Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora, que a mansão não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui, vim tomar seu império, tem de Roma Deixa no que é opaco, fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida, me divirar, o bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão, meu parceiro, agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira, depois que eu matar cê começa de novo Vim fazer a escuta, se eles não entendem, dizem nunca reclamar comigo Liga, não fala que eu te escuto, que se falar já tem Vim fazer a hora legal, esse é seu empenho Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de 2 a 7 Não me engano, não me engano, não me engano Não me engano, não me engano, não me engano Não me engano, não me engano, não me engano É um tiro de bazuca, porque no Best Rosa cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Paulinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Seu caça é jogador, nunca vai ser comentarista Sem maldade cê nem caixa Vou te mostrar que o seu nível você rebaixa O que você falou é contraditório, meu parceiro Casa Grande é comentarista, mas também foi artilheiro Mas é que eu não trabalho Eu conquisto meu agasalho Em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho Era jogador e comentando fala merda pra caralho Tudo bem, vou falar no papel Se fala merda pra caralho Já dá pra comprar com o Neo Mas na moral É o Apolo que tá rimando Comenta seu pvc porque hoje desce pelo cano Seu pvc vai te dizer Mas você que falou ser inível pra debater Se eu sou o pvc eu vou te comentar na tela Mas se eu jogo futebol tem Coca-Cola na favela Vão Vão Isso é medo de mim Mendo de você Mendo de você Toma só gente O que que cê vai fazer Mendo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra do que aconteceu Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi caba preta Tem medo de um chihuahua Apanha não esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Toma aí trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora É legal entendeu Porque é o Riina do Sul Não esquece Que o chihuahua Mortima, ele já te pide mulher Ô 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 ôро Quebrada e vai parar lá no programa do Ratinho. Posso até ir lá no programa dos caras, mandando proviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa domingo ou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa, anota a placa que eu passei por cima. A batida, muda as frases, cai e tira de perdedores. Seja um vencedor na vida. Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem vontade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. Fica no simples frente a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te bato no trio. Demorou, mas eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que você não rima. Demorou, então agora você perde pro Prado, porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que você não rima, faz tempo que você tá despreparado. Não faz tempo que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima. É quando eu tô despreparado, eu simplesmente ainda não mandei melhor rima. Só pra você entender, e agora você tá ligado ao combate. Então você pode ficar bem tranquilo, aumenta seu nível que vem o Fatality. Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os zulus não tem é passado. E hoje é passado, só que essa aqui é uma parada. Tudo que eu tinha passado, o meu progresso não é na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que é o compasso. E toda vez que eu piso na matada, faço grito e me desgraço. Você falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida. Você joga, eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. E agora você sabe que você já pegou. E agora você não passa passo, você falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou, porque agora você tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Se você for morrer, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Você alugou um apê, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três aldeias que você perde seguido. Eu não vou dar um burro aqui, tá ligado que eu vou fazer de R.A.P. E o 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 R.A.P. R.A.P. E o R.A.P. Esse é o clima, eu tenho disciplina e mamão, esse é o clima Eu deixo o seu quiser, você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é a opção, você não vai lá derrubar Eu vou na moral, eu vou ser se fuder Eu só tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cuna, só você quer fazer lado Vai tomar no seu cu, vai pro puto do poço Aí o sangue tá livre, você tem o puto no bolso Olha coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado Você tá ligado de você, né, cria? Pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pago o canão, você tá fudido Não valoriza o que ele paga, fica na cadeira É o rima pro dinheiro Tá de brincadeira, você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Eu encho o coração, rapaz É o rima pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Você enche geladeira? Eu encho o coração Sabe por que que eu fumo fomento? Eu passo morrendo com fome Quero do que eu morso Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe também que esse bagulho é sim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bata o bato no suporte Você pensa realmente que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem? Eu trabalho na rua A sua coroa faz o meu risado Muitas vezes eu errei Muitas vezes eu já me senti muito errado Só que quando eu batalho com você O mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar Consequentemente eles vão gritar Sabe por que que eu transmito uma ideia? Eu sou o louco, toca minha plateia Eu não faço eles gritar Eu toco o coração da plateia Toca o meu Me faz rimar melhor que o teu rimado E eu sei que cê falou Que não tinha mais flecha na minha aljada E o rei que cê falou Que tava no trono Me transformou no meu professor Não, não, não Rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Vem que você entende Hoje eu te bato Você aprende Eu não me acato Esse é o relato De um MC que faz MCs Como você vira mato Você tá entendendo? Ah, e não me engano é repeto Tô de mano igual casuza Minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fogo que flui Você sabe que eu vim do queto Pelo que o seu cartelo ruim Jesus não é rei Mas eu respeito em toda sua fé Como você fala de ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Não, depende do que é o trono Por isso que eu vivo sério Depende do ponto de vista Da vista do ponto e do que é seu império Por isso que hoje eu te mato E agora sempre guerra Jesus é o rei do céu Respeita o burrito E é rei na terra Rei na terra é Lúcifer Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo Você se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço Ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer Tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se apanha Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra Chama do Lúcifer Pra que sou o demônio da tua mente Eu sou o anjo Que toca coração Que salva a alma Eu sou o anjo Que vence improvisação Me usava nessas palmas Sabe por que? Faço freestyle parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo Com um arco na mão Você tem Se para Tudo tipo no mano Entende amigão Você já tá ligado em mão Na dita Você vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento Eu sou alvo Mas não assim eu sigo atirando Porque você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo Pisando aqui na city Você acha que é dono com o trio Aí tô entrando lá nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí Apeja contar Sem maldade mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a atirar Mas não sei maldade Eu provo que minha rima é brava Mas de escada A banda que é óbvio Quem vai limpar o resto Salve álbum Pode ser óbvio ou top Pode ser óbvio ou franca Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe Boca vida parceiro Não vim pra arrumar Nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o ping bagunceiro Sem maldade camarada A lambança já tá no hip hop De miliano Tem os MC que paga De agressão de mulheres Amigo pra chafando Eu estou dando Que eu vou te bater Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou venice Te limpei com folha e preta Quem é gris de mina Toma já de quatro quina Quem não chega aí Manda verso Mas a massa Mano é já de quatro rimas Lô, 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 Lô